Eu vou ensinar você, olhe este efeito de madeira que está aqui, olhe com o que foi feito, ó, ó, buchas, coisas de reciclagem, eu fiz esta arte e estou feliz demais, se você não pular o vídeo, você vai fazer este trabalho igual como eu. Vamos dar início ao trabalho, pessoal, isto é uma placa dry oil e eu vou usar esta resina, a smart resina, já vem pronta, é só dar uma leve mexida, eu posso trabalhar com a trincha, ó, vou mostrar, com a trincha, Eu mostrei como é que eu faço com a trincha, mas eu também tenho que mostrar como é que você pode fazer assim, porque muitas pessoas, ó, eu já tenho aqui um pedaço da resina aqui, ela é leitosa, mas quando seca fica, é branca, né, quando seca fica incolor, ó, olhe aí pessoal, me perguntam, Pode ser, pode passar com o rolinho, ou pode passar, tenho que mostrar aqui, ó, eu vou tirar aqui, não traz quase nada, quase nada, um litro dá mais ou menos para 10 metros, assim como está aqui, ó. Agora pessoal, agora vamos à parte seguinte, eu vou passar uma tinta cor camurça, a tinta que eu vou usar é esta, 030, eu já tenho a cor feita, para não perder muito tempo, em baixo, depois na descrição do vídeo, Se quiser saber como é que eu fiz esta cor, eu estou a fazer a cor, e tenho a receita de como fazer esta cor camurça, ó. Eu vou passar, ó. Também, cada um pinta do seu jeito. Quase nada de tinta, eu já pintei metade da placa, então, como antes eu passei a resina, agora, não gasta quase tinta nenhuma, então, este é um trabalho que um litro de tinta dá para fazer muitos metros, porque, como está a ver, está aqui quase toda, e isto é uma bandeja pequena. São pequenos promenores que eu tenho que passar para você, porque você não vai ter a desculpa que não viu como é que eu fiz, porque eu não escondo de nada. Eu já medi uma tábua, tenho esta régua, com nível de bolha, né, e eu vou fazer tábuas de 15 centímetros, fazer assim, 15 centímetros. Agora, vou arriscar todas, é bem fácil, ó, eu coloco assim a régua, Acerto o nível de bolha, ó, e venho com o lápis, e assim eu faço toda. Bem fácil. Agora, pessoal, eu vou fazer assim. Eu pinto uma, deixo uma, pinto a outra, e assim vou fazer em toda. Eu medi, e cada tábua dê mais ou menos 15 centímetros, mas se você tiver a fazer uma parede, para você fazer as tábuas certas, você tem que saber dividir, para uma não ficar com uma largura e outra ficar com outra, então aqui, cada uma dá 15 centímetros. Vamos começar o trabalho, eu vou fazer aqui umas tábuas de efeito madeira. As buchas, ou seja, as esponjas, eu deixo meio úmidas, eu passo elas por água e deixo meio úmidas para fazer este trabalho. O pano, às vezes, outros trabalhos eu deixo úmido, aqui eu vou deixar o pano seco. Como eu falei, já tenho aqui a tinta pronta. Então, agora vamos ao trabalho. Vamos lá. Como o pincel já é usado, ele fica um pouco mais duro. Ah, sempre você vem assim, até cima, até baixo. Não para no meio, para não ficar marca. Só assim, já dava o efeito de uma tábua, não é? Mas eu quero diferente. Já vou adiantar, não pode demorar muito, mas já vou fazer esta aqui também. Porque eu estou a trabalhar com uma tinta boa, e uma tinta boa, ela também seca mais rápido, que é o caso desta. Só assim, só assim pessoal, já ficava uma tábua bonita. Mas eu quero fazer um pouco diferente. Eu vou fazer com um pano seco. Ó, vou fazer aqui. Aqui ficou um. Ó, olha aí pessoal. Olha aí pessoal, ó. Tira quase tudo. Aí. Eu quero deixar algum risco mais escuro. Ó. Bem fácil pessoal. Bem fácil. Você pode fazer numa porta, uma porta velha, uma porta de madeira, pode fazer em muitos lugares. Agora eu vou fazer com esta bucha. Com esta bucha velha, ó. Vou fazer aqui. Se eu quisesse, poderia fazer diferente. Tirar com a parte da esponja. Ó. Cuidado aqui para não ficar a se conhecer. Se eu quisesse, posso fazer assim, ó. Em qualquer passo, tirar assim. Ó. Fazer assim. Tem muita maneira de fazer. Viu pessoal? Ó. Eu vou passar por cima de novo, para disfarçar. Porque eu tirei um pouco, mas eu tenho que fazer o disfarce, para não ficar, ó. Vem. Parecidas, mas nenhuma igual. O pano fez diferente da bucha. Eu sempre trabalho com a bucha. Bucha, que em Portugal se chama de esponja de lavar louça. Aqui no Brasil se chama bucha. Sempre trabalho com ela úmida, sempre tenho um balde com água e vou logo limpando. Ó. Este é o jeito, pessoal. Eu agora vou fazer nestas duas também. Mas depois, eu vou querer uma ou outra mais escura. E eu depois vou mostrar para vocês como é que faço a mais escura. É para você, eu estou a ser até muito devagar, ó. Só não pode parar no meio, senão fica a marca. Então, você faz um trabalho, faz do início até o fim de uma tábua. Ó. Eu fiz com esta esponja, que ainda está suja, né? Eu agora vou fazer com este coiso todo velho, ó. Ó, ó. Todo velho. Ó. Ó. Também quer tirar assim um pedaço de maio, faz assim. Mas você quer depois desforçar para não ficar a se conhecer todo claro, né? Então, pessoal. Isto é muita maneira. Agora, aqui tem que ter cuidado nas pontas, para passarem-se aí para a hora. Ó. É muita maneira de você fazer efeito madeira, pessoal. Cada uma parecidas, parecidas, mas diferentes, né? Você vai falar que não consegue fazer efeito madeira. Você vê? Bem velha. E é para o lixo. Olha o que eu faço arte. E não jogo estas coisas no lixo. Agora. Agora. Eu mostrei que fiz com esta. Fiz com aquela. E agora. Eu tenho estas duas. Vou fazer com esta. Sim. Com esta mais velha, mais feia. Como é que você vai inventar aqui, ó. Ó. E aí, pessoal, ó. Também quero fazer, assim, uma parte mais clara, mais coisa. Você está a ver uma bucha velha, que também ia jogar no lixo. Então, você agora não vai jogar no lixo, porque você vai fazer arte com produtos de reciclagem. Ó. Assim. Assim você inventa fazer umas tábuas diferentes. Com. Com o quê? Com duas buchas e um pedaço desta parte aqui verde da bucha, que agora nem lembro o nome. E um pedaço de um pano de piso. Um pano de chão. Corta qualquer pessoa que tem em casa. Este é novo, mas podia ser também velho. E você faz arte. Agora eu vou deixar secar. Depois vou tirar as fitas daqui e fazer as outras. É bem fácil este trabalho, pessoal. Lembrando também que a mesma tinta, uma cor só, faz várias tábuas com cores diferentes. Só basta deixar um pouquinho mais de tinta ou tirar mais tinta. E você, só com uma cor de tinta, faz várias tábuas. Mas, em alguns casos, você vai passar duas vezes para escurecer um pouco. Agora, pessoal, vamos tirar as fitas. Eu tenho um pedacinho de unhas, não preciso de estilete. Senão, pegava com estilete. Então, agora vamos tirar as fitas. Que tínhamos a fita crepe, não é? Ó. Vou tirar aqui para ver. Vou tirar aqui para este lado, não é? Aí, pessoal. Dá para ver bem, não é? Sempre tem que trabalhar com uma tinta boa. Que é para não soltar a tinta de qualquer jeito, não é? Ó. Agora, eu vou colocar a fita ao contrário, porque eu vou pintar esta tábua. Eu vou pintar do mesmo jeito que eu pintei as outras. Portanto, nem preciso fazer essa parte do vídeo. Vou utilizar outra bucha também diferente, ó. Também uma bucha já meio usada. Diferente, ó. Agora, tem o risco que eu fiz com o lápis. Eu fiz o risco com o lápis. Então, este risco do lápis, nós vamos fazer o quê? Vamos passar a fita. E deixar o risco aceder. Que é para quando pintar, pintar por cima deste risquinho que a gente fez com o lápis. A mesma fita, eu vou aproveitar para trabalhar deste lado, pessoal. Agora, vou pintar do mesmo jeito. Ó. Do mesmo jeito. São parecidas, mas nenhuma é igual. É isso que eu quero deixar para você a ideia. Aqui, eu não gostei muito. Acho que está aqui uma marca que eu não gosto. Aí, eu venho de novo. Só que tem que ser rápido, porque seca muito rápido a tinta. Ó. E de novo. E de novo. Tira quase tudo. Com esta parte. E depois com a outra, você vem o limpar mais um pouco. E fazer o risco. Ó. Quer vir com o pano? Ó. Olha aí, pessoal. Eu estou a mostrar que você pode fazer com o pano. Ou com a bucha. Assim, nenhuma tábua fica igual. Veja? Aqui ainda não se secou. Você ainda pode inventar algo do seu jeito. Ó. Vem devagar. Devagar. Porque se carregar muita bucha, tira a tinta toda. Como já aconteceu. Então. O que é onde eu erro, deu de estar para mostrar para você não errar. Se carrega com muita força, tira a tinta quase toda. Então tem que ser devagar. É isso, pessoal. É, pessoal. Está bonito demais. Vou passar aqui mais uma de mão. Já troquei as fitas, não é? Pus fitas novas. Você pode passar quantas de mãos quiserem. E pode fazer as cores que você quiser. Portanto, para quem me vier a perguntar se pode passar outra de mão, claro que pode. Só que eu não quero deixar muito escuro. Mas aqui quero deixar duas um pouquinho diferentes. Então eu vou passar mais uma de mão para mostrar para você. É igual, como eu fiz antes. Quero carregar mais. Passar e não deixar o pincel parado, como já falei antes. Ó. Deixa atuar mais alguns segundos para segurar mais a tinta um pouco. Coisa de pintor, que eu também sei. Se você coloca a tinta e ela está fresca, você passa e passa de novo, então você está a tirar a tinta. Então você passa duas vezes no máximo e está bom. Ó. Assim e assim. Tá bom. Vou esperar um pouquinho. Agora vem devagar, com a bucha devagar. Ó. Devagar. Devagar. Assim devagar faz o risco e não tira tudo. Já aproveita e já vem aqui nesta também. Ó. Com parte da esponja. Com parte da esponja. Não vou deixar nós, nenhuns, nestas tábuas. Às vezes, em outros trabalhos, me falam que eu faço nós demais, mas se você quiser fazer um nó, pode fazer assim, ó. E depois, já vem, quando deixa secar, pode colocar aqui um pouquinho de preto, mais preto na tinta, para deixar esta coisa. Mas eu não quero deixar nós nesta estábua. Desse que eu tirei, mas não terei tanto como terei das outras, porque eu quero elas um pouquinho mais escuras, né? Agora eu posso vir com uma, com esta que tem aqui, que não tem tanto gasto, só tirar assim só um pouquinho, pouquinho, bem pouco. Só fazer assim os riscos, pessoal. Assim bem devagar. E aqui igual. E é isso, pessoal. Ó. Tá feito. Não mexo mais. Agora, pessoal. Eu já vou tirar a fita. E eu vou mostrar para você, assim que secar aqui, ó. Já tira a fita. Se você quiser, só o risco que eu fiz com o lápis, já se vê a divisão das tábuas. Mas eu quis fazer assim, deste jeito, que eu já de seguida venho mostrar como é que eu fiz esta parte, esta parte aqui mais escura. Pronto, agora eu já posso tirar aqui as fitas, pessoal. Se você tiver a gostar, eu já vou pedir aquele like. Se você deixar o like, o YouTube vai entender que o trabalho está bem feito e vai indicar para mais pessoas. É o único jeito que você pode me ajudar. E se ainda não é inscrito, faça a sua inscrição, que não paga nada por isso e vai ser muito bem-vindo. Este é dos trabalhos mais fáceis que existem para você fazer um lindo painel de TV, uma cabeceira de cama. Faz muitas artes, assim, deste jeito. E é feito madeira sem ser madeira, não é? Agora, vou usar este, ó, pincel atômico. É um marcador permanente, também se chama de canetão, ó. Sempre que você deixe ele, sem estar a trabalhar com ele, deixe ele assim com o bico para baixo, para o bico não secar. Vamos lá. Eu vou encostar aqui, como já falei, podia ficar assim, que já ficava bonito, mas eu quero a se conhecer melhor. Então, eu desvio a régua quase a mesma distância da largura do, aqui do pincel atômico, do canetão. Porque ele vai encostar aqui, e ó, bem devagar, ó. Custou 5 reais. 5 reais é mais ou menos 1 euro. Dá para fazer muito trabalho, uma coisinha desta, pequena. Então, agora vou deixar-lhe secar, agora vamos vir no passo seguinte. Pessoal, agora eu vou aplicar 3 de mãos de Smart Resina. Ó, ela é um prana, que já passei antes, é selador, é impermeabilizante, é um berniz e é uma membrana de cura. Ela já vem pronta. Ó, é só dar uma leve mexida, ó. Bem fácil de trabalhar com esta resina, ó. É pessoal, ó. Para além de proteger, vai dar um leve brilho. Vou passar em tudo, assim pessoal. Vou passar no trabalho todo, depois venho mostrar quando estiver pronto. Ela é branca, é leitosa, mas depois fica em color. Antes de eu usar Smart Resina, eu colocava várias fitas e sempre tirava pedaços deste, aqui do papel, do drywall, não é? Agora, só coloquei a fita uma vez, deu para o trabalho todo. Olha aí pessoal, ó. Olha aí pessoal, olha, olha este trabalho. E olha, olha o brilho que dá a Smart Resina. Olha, você pode fazer um painel de TV, uma cabeceira de cama, olha. Olha aqui, olha bem de perto pessoal. Bonito e um trabalho muito fácil de fazer. Ó.